Olá, Ludo! Seja bem-vindo a esta nova etapa do curso de Complementação Pedagógica. Meu nome é Nanine Renata Passos. Leciono há 22 anos e atuarei como professora de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Sou graduada em Letras e Mestra em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Leciono Língua Portuguesa e Literatura para o curso superior de Letras e para cursos técnicos de Administração e Agroindústria no IFES Campus Venda Nova do Imigrante. Nessa disciplina, você conhecerá formas de abordagem sobre o ensino de Língua Portuguesa, identificando a existência de diferentes contextos interculturais. Também será capaz de identificar e posicionar-se criticamente diante das mais variadas formas de preconceito linguístico, reflexões sobre práticas de linguagem oral, leitura e produção escrita. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os parâmetros curriculares nacionais de Língua Portuguesa e teóricos como Marcuse, Zilberman, Rojo, dentre outros pensadores da linguagem. É fundamental que você cumpra cada etapa no prazo devido. Dedique-se, estude. Você certamente perceberá um crescimento pessoal gradativo. Conte comigo para o que for necessário. Bons estudos!